A vítima desse crime, ontem à noite na região norte, prestou depoimento hoje na Guarda Municipal. Por quê? Porque ele acredita, ele falou lá que pode ser uma Guarda Municipal que efetou os disparos. Pode. Veja um só. O depoimento durou cerca de uma hora e meia. Na saída, o motorista não quis gravar a entrevista. Ele disse apenas que o autor dos disparos tinha aproximadamente 1,80m e era careca e usava uma jaqueta parecida com a dos guardas municipais. Será instaurado um procedimento administrativo com o objetivo de tentar chegar a esse possível crime. O curioso é que ele não se lembra das características do indivíduo e lembra do agasalho. Ele falou que é um agasalho semelhante. A Roda Guarda. Agora, temos outras instituições também, empresas de vigilância, inclusive com a mesma cor. Então, não pode se julgar antecipadamente sem ter certeza. Com certeza. Falou certinho aí o inspetor. Tem que se verificar certinho para não se cometer nenhuma injustiça. Muito fácil. Ah, eu acho que é um... Não, acho não. Tem que ter certeza. O cara estava com uma farda. Para você definir se é uma farda a Guarda Municipal, até porque estão lá os inscritos lá, Guarda Municipal, entendeu? Agora tem que descobrir se foi guarda, se não foi, se foi um segurança ou se foi um criminoso bandido que fez isso aí. Porque o cara quase cometeu um crime de homicídio ontem. Ontem à noite. Agora cabe aí a polícia também, a Polícia Civil, fazer esse trabalho de investigação para descobrir quem realmente efetou esses tiros.